Virgem, credo cruz, ave Maria, valei-me Nossa Senhora, meu Senhor dos Navegantes. Virgem, credo cruz, ave Maria, valei-me Nossa Senhora, meu Senhor dos Navegantes. O Virgem, credo cruz, ave Maria, não tá na hora da partida. Coque, coque lá na rampa, velho moço e criança, minha namorada chora. Levo no olhar muita lembrança, levo a dor, levo a esperança, a saudade me devora. Vendo o sol correr nas brinhas e sair, navio gaiola. No navio gaiola, a tristeza mora, no fundo das redes, balançando as horas. A briga e se espincha, a esperança encolhe, na dança das águas vai o rio afora. Virgem, credo cruz, ave Maria, valei-me Nossa Senhora, meu Senhor dos Navegantes. Virgem, credo cruz, ave Maria, valei-me Nossa Senhora, meu Senhor dos Navegantes. Vem, credo cruz, ave Maria, não tá na hora da partida. Corre, corre lá na rampa, velho moço e criança, minha namorada chora. Levo no olhar muita lembrança, levo a dor, levo a esperança, a saudade me devora. Vendo o sol correr nas brinhas e sair, navio gaiola. No navio gaiola, a tristeza mora, no fundo das redes, balançando as horas. A briga e se espincha, a esperança encolhe, na dança das águas vai o rio afora. Virgem, credo cruz, ave Maria, valei-me Nossa Senhora, meu Senhor dos Navegantes. Virgem, credo cruz, ave Maria, valei-me Nossa Senhora, meu Senhor dos Navegantes. Virgem, credo cruz, ave Maria, valei-me Nossa Senhora, meu Senhor dos Navegantes. Virgem, credo cruz, ave Maria, valei-me Nossa Senhora, meu Senhor dos Navegantes. Virgem, credo cruz, ave Maria, valei-me Nossa Senhora, meu Senhor dos Navegantes. De fazer essa homenagem aqui de frente, sinceramente estou emocionado com essa história toda. Vamos cantar um pouco das nossas canções, das nossas músicas autorais, que estão nos discos, nos discos novos. Vou falando um pouquinho dessa história aqui. Vamos cantar agora. Essa canção chama-se Navio Gaiola. É uma parceria, é uma canção que eu ganhei de presente do meu compadre Sebastião Tapajós. e que está lá em cima, o homem já levou para tocar junto dele, que não é bobo. Grande Tião e o Antônio Carlos Maranhão. Agora eu vou tocar uma música minha, chamada Pássaro Cantador. Bora! O pássaro que eu vi, lembra? É o pássaro cantador. Minha, eu quero cantar, pra ver você dançar. Ei! O pássaro que eu vi, é o pássaro cantador. Menina, eu quero cantar, pra ver você dançar. O pássaro que eu vi, é o pássaro cantador. Menina, eu quero cantar, pra ver você dançar. Saculeja o esqueleto que nem o coletivo do meu coração. Que quando foi um mulherão assim, levita do chão. Lele, 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 lelele, lelele, lelele! O pássaro que eu vi, é o pássaro cantador. Menina, eu quero cantar, pra ver você dançar. O pássaro que eu vi, é o pássaro cantador. Ô menino, eu quero cantar pra ver você dançar Quero tocar no rádio ou na rádio cigana do teu coração Quero juntar essa cana, essa chama numa só canção Lê-lê, ô lele, 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 ô lele O passar o que eu vi é o passar o cantador, menina, eu quero cantar pra ver você dançar O passar o que eu vi é o passar o cantador, menina, eu quero cantar pra ver você dançar Quero tocar no rádio, na rádio cigana do teu coração Quero juntar essa cana e essa chama numa só canção Lele, ole, 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 O passado que eu vi é o passado cantador Menina, eu quero cantar pra ver você dançar O passado que eu vi é o passado cantador Menina, eu quero cantar pra ver você dançar Quero tocar no rádio, na rádio cigana do teu coração Quero juntar essa cana, essa chama, não é só canção Lê, 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 lê Ê, garoto! Que bacana! Deu pra lembrar um pouquinho? É uma parceria minha e do Jorge Andrade E foi a primeira música minha que começou realmente a tocar Nas rádios e tudo mais, né? E já tem um tempo, já se vai alguns janeiros, como dizia minha mãe Eu vou tocar agora uma canção que foi feita já mais pra cá Essa canção é uma parceria minha com um poeta lá de Marapanim Chamada José Maria de Vilar Ferreira A música chama-se Menina Inha Essa canção já foi gravada pela Nazária Pereira, pelo Nilson Chaves, pela Simone Almeida Tem uma porção de gravações já E eu vou lembrar com vocês A música é uma porção de gravações já Meninainha, trejeitosa, flor nascente Na base, longe da gente O jardim de bem-me-quer Meninainha, trejeitosa, flor nascente Na base, longe da gente O jardim de bem-me-quer O beijo que tu mandou O vento trouxe depressa Mudou toda a minha vida Meu peito de água mansa O beijo que tu mandou O vento trouxe depressa Mudou toda a minha vida Meu peito de água mansa Meninainha, trejeitosa, flor nascente Na base, longe da gente O jardim de bem-me-quer Meninainha, trejeitosa, flor nascente Na base, longe da gente O jardim de bem-me-quer Acordo pedindo a noite Durmo chamando o dia De um lado sou cidadão Do outro coisa sem vida Acordo pedindo a noite Durmo chamando o dia De um lado sou cidadão Do outro coisa sem vida Meninainha, trejeitosa, flor nascente Da base, longe da base Da base, longe da gente O jardim de bem-me-quer Meninainha, trejeitosa, flor nascente Da base, longe da gente O jardim de bem-me-quer Acordo pedindo a noite Durmo chamando o dia Durmo chamando o dia De um lado sou cidadão Do outro coisa sem vida Dependimento do outro coisa sem vida E aí 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 Menina Inha É parceria minha com meu compadre José Maria de Vilar Ferreira Cabuquinho lá de Marapanim Fala mano Meu culpado Ibabu que apareceu aqui no meio da nossa cena Maravilha Seja bem-vindo meu parceiro querido Aquele abraço Bacana Essa próxima canção que eu vou cantar Chama-se Bazar Pechincha E é uma parceria minha com o Jorge Andrade Que também foi uma época que tocou demais Eu vou mostrar pra vocês Relembrar né E é uma parceria minha com o Jorge Andrade Março de olhar Mas sua atenção Que eu levo uma estrela do mar Que eu fico com aquele colar Que eu levo essa bolsa e silêncio Eu levo um pingente e um incenso E uma figadinha ou seu pônio no pescoço Espantando o azar Me dedo aos braços de rio Mas seu coração Que eu faço a maré pipocar Que eu levo uma ampeca de cá Que eu levo de ganha esse sim Que eu levo uma légua de amor Se o morro aço chegar eu pexicho Chuvisque e um beijo Pouco duro no teu pulsar Me dá Já vou Um pouco desse teu amor Já vou Me dá A estrela desse teu olhar Me dá Já vou Um pouco desse teu amor Já vou Me dá A estrela desse teu olhar Me dá Me dê Dois maços de olhar Mas sua atenção Que eu levo uma estrela do mar Que eu fico com aquele colar Que eu levo essa bolsa em silêncio Eu levo um pingente e um incenso E uma figadinha ou seu pônio no pescoço Espantando o azar Me dedo aos braços de rio Mas seu coração Que eu faço a maré pipocar Que eu levo uma pica de engar Que eu levo de ganha esse sim Que eu levo uma légua de amor Se o morro aço chegar eu pexicho Chuvisque e um beijo Um pouco duro no teu pulsar Me dá Já vou Um pouco desse teu amor Já vou Me dá A estrela desse teu olhar Me dá Já vou Um pouco desse teu amor Já vou Já vou Me dá A estrela desse teu olhar A estrela desse teu olhar A estrela desse teu olhar Lá 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 festivais de música, essas coisas todas aliás, esse ano tem umas coisas interessantes aqui, para cá, para nós para a época do Sírio e num desses festivais eu estava produzindo um festival lá de Oren que é uma cidade aqui de perto e é um dos festivais mais antigos talvez do Brasil já tem trinta e tantos anos de festival e eu encontrei uma canção ali de dois parceiros maravilhosos o Daniel Bastos e o Rio do Medeiros que falavam um pouco faziam uma homenagem também a nossa Nazica ao Sírio de Nazaré e eu vou cantar para vocês, é uma canção chamada Me Admire, Mire Ti, olha que bonitinho é assim é que eu estou estranhando muito aqui, desculpa, mas é verdade esse retorno, eu não sei se eu não tenho batera aqui eu estou sem uma referência, estou meio solto você pode colocar um pouquinho um pouco de bateria aqui aqui na minha frente um pouquinho, só um cheirinho de baixo de bateria aí eu estou estranhando desculpa, mas é verdade eu estou estranhando estou meio assim no ar então bora Me Admire, Mire Ti meu compadre Rio Medeiros Daniel Bastos que Deus o tenha também Me Admire, Mire Ti Se ainda não tens um brinquedo de Miriti eles cortejam a padroeira eles cortejam a padroeira sob as velhas mangueiras e vendo nossas ruas de sonho e fantasia Embalando o sorriso das crianças Iluminando o sorriso das crianças Iluminando os Romeiros com fé e poesia Em Nazaré acorda Se enche de fé e a procissão explode Em meu coração feito um acorde de violão Um canto se faz, um canto de paz E me diz, me admira e mire ti Vem cantar, embalar, um brinquedinho pra mim E me diz, me admira e mire ti Vem cantar, embalar, um brinquedinho pra mim Tchungi-dum-dee, papai-dee, tchungi-dum-dum Tchungi-dum-dee, papai-dee, tchungi-dum-dum Tchungi-dum-dee, papai-dee, tchungi-dum-dum Me admiro de ti Se ainda não tens um brinquedo de mire ti Eles cortejam a padroeira Sob as velhas mangueiras Enfeitam nossas ruas De sonho e fantasia Embalando o sorriso das crianças Iluminando os romeiros Com fé e poesia Embalando o sorriso das crianças Iluminando os romeiros Com fé e poesia Em Nazaré a corda Se enche de fé e a procissão Explode em meu coração Feito um acorde de violão Um canto se faz Um canto de paz E me diz Minha tibiri-biriti Vem cantar e embalar Um brinquedinho pra mim E me diz Minha tibiri-biriti Vem cantar e embalar Um brinquedinho pra mim E me diz Minha tibiri-biriti Vem cantar e embalar Um brinquedinho pra mim E me diz Minha tibiri-biriti Vem cantar e embalar Um brinquedinho pra mim Tungi-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-d Que bonitinho, não é? Chama-se Me Admire, Miriti. É uma parceria do Daniel Bastos com o Rio do Medeiros, dois paraenses parceiros. E o Daniel, infelizmente, se foi nessa Covid no ano passado, parceiro, querido, poeta da melhor qualidade. Enfim, Deus o tenha. Vamos tocar um pouquinho, fazer tocar umas coisas um pouco diferentes. Eu também tenho um pé nessa história do samba, da bossa nova e tudo mais. Fizemos um projeto, eu e o Nego Nelson, chamado Belém Cheia de Bossa. E esse projeto gerou dois CDs. Um deles, esses discos foram gravados lá no Rio, aliás, é sensacional, está na internet, acho que ele já está na internet. E muita gente participou do disco, pessoas que participaram, inclusive, da bossa nova e tudo mais. E eu tenho umas canções lá, uma delas é essa que eu vou tocar para vocês, chama-se Pretexto. Ela abre o nosso primeiro disco. Bora! Um, dois. Um, dois, três, cinco. Rimei teu nome com cravo e canela, jogo e poemas de amor por tua janela, Rizei no mundo por teu coração. Eu andei levas, te fiz uma canção. Dive-se, fiz, fui lugar comum. Roubei uma flor, fui poeta ruim. Fiz mil bobagens, te pedi perdão. Eu me perdoo, por perder a razão. A prova disso é viver na ilusão. Teu nome ainda é meu lema, refrão. Meu samba, canta as migalhas de amor Que tu deixaste no meu coração. Tu me dê com bem, tindeiro, com bem, tindeiro, com bem, tindeiro, com bando, com bem, tiqueiro, com bem, tindeiro, com bando, com bem, tindeiro, com bão. Abel Oliveira! Abel Oliveira! Tu me dê com bem, tindeiro, com bem, tindeiro, com bando, com bem, tindeiro, com dando, com bem, tindeiro, com bão. Rimei teu nome com grave canela, jogo e poemas de amor por tua janela, Rizei no mundo por teu coração. Eu andei em léguas, te fiz uma canção. Tive ciúmes, fui lugar comum, oubei uma flor, fui poeta ruim. Fiz mil bobagens, te pedi perdão. Eu me perdoo por perder a razão. A prova disso é viver na ilusão. Teu nome ainda é meu lema, refrão. Meu samba, canta as migalhas de amor Que tu deixas no meu coração. Tum bando, com bem, tindeiro, com bem, tindeiro, com bando, com bem, tindeiro, com bão. Tum bando, com bem, tindeiro, com bem, tindeiro, com bando, com bem, tindeiro, com bando, 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 com bando. Ei! Bacana Pretexto É parceria mini do Jorginho Andrade E tá lá nesse disco Belenche de Bossa É legal procurar porque tem umas coisas Fantásticas no disco Tem uma outra também, uma outra canção que tá no disco Que é É uma música que eu fiz Com parceria com o Cassio Lobato E o Maca Maneschi Que também faz uma homenagem a esse momento Da música brasileira, esse momento rico E bonito Que levou a música brasileira pro mundo inteiro A música chama-se Cheiro de Bossa Então eu peguei canções Que marcaram assim e tal, fiz um painel E fizemos uma melodia Falando desse Desse momento, desse amor que a gente tem por essa canção Ah, chama-se Cheiro de Bossa Não resistia ao tempo Tudo que se faz com amor Cantigas ao vento que passa Mas na frente arrepia o cantor Ouvir do João do Jobim Já faz tempo e ainda estão Dentro em mim O cheiro de Bossa Essa coisa gostosa assim Para um bebado não Foi tudo influência do jazz Harmonia e na divisão Mistura o swing do samba Com o balanço que vem na canção Ficou diferente a batida E o compasso do meu coração Que desafinado cantou Sussurrado e cedeu A paixão Disseram que morreu no ar Mas morreu só de amor por ti A Bossa resiste ao tempo Estamos aí Disseram que morreu no ar Mas morreu só de amor por ti A Bossa resiste ao tempo Estamos aí Resiste ao tempo Tudo que se faz com amor Cantigas ao vento que passam Mas na frente arrepia o cantor Ouvir do João do Jobim Já faz tempo e ainda estão Dentro em mim O cheiro de Bossa Essa coisa gostosa assim Para um bebado não Foi tudo influência do jazz A harmonia e na divisão Mistura o swing do samba Com o balanço que vem na canção Ficou diferente a batida E o compasso do meu coração Que desafinado Que desafinado cantou Estamos aí Estamos aí Só se for agora A Bossa vai prosseguir Estamos aí Estamos aí Estamos aí Chama-se Cheiro de Bossa É a parceria minha Do Cássio e do Macamanesc Esse ano agora Esse ano Há dois anos atrás O Rui Barata Faria cem anos De idade E deixou uma obra Fantástica Para a gente E por causa da pandemia Essas coisas não Acabaram não Não rolando Essas comemorações Mas a partir desse Desse ano agora Com essa abertura O pessoal começou A criar e comemorar Esse centenário Do nosso poeta Moeta maior Já que se pode falar assim E eu queria lembrar Umas canções com vocês Para a gente Rememorar o grande Rui Barata Que foi meu amigo e parceiro Quem lembra? Não foi assim Como um resto de sol No mar Como a brisa da bria Mar nós Chegamos ao fim Foi assim Quando a flor ao lua Se deu Quando o mundo era quase meu Tu te fostes de mim Volta meu bem Corporei Volta meu bem Repeti Não há canção nos teus olhos Nem amanhã Nem amanhã Nem amanhã Nesse adeus Foi assim Como um resto de sol Corporei 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 Volta meu bem Repeti Repeti Não há canção nos teus olhos Nem amanhã Nem amanhã Nem amanhã Nesse adeus Todas horas Dias Dias Meses Se passando E Nesse passar Uma ilusão guardei Ver Ver-te novamente Na varanda A voz sumida E quase em pranto A me dizer Meu bem Voltei Hoje essa ilusão Se fez Em nada Ia te beijar Outra mulher eu vi 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 no teu olhar Envenenado O mesmo olhar Do meu passado E soube então Que te perdi Não foi assim Foi assim Foi assim Foi assim Isso é um clássico, né? Eu juro, eu estou apanhando do som Para mim, está tudo embolado no meu ouvido Talvez seja velhice Estou apanhando do som Mais um bom Outro clássico do nosso compadre Rui Barata Olha lá Eu sou De um país que se chama Pará Ei! Ei! Ai, ó Do-do-do-do-do-do-ve-á Ei! Vai querer Vai querer Vai querer desarrumar Quem vai querer Vai querer Vai querer Lampadear Eu sou De um país que se chama Pará E tem Eu sou aquele fungar nas ilhas De bom chamar Amor 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 Vou ficar Amor De um país que Moscou Um Berlim Um Bogotá Eu sou Mandinga do meu Pará Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Beleza, gente? E daqui a pouquinho tem a rapaziada Chico de Assis Beleza Simbora, gente A gente vai fazer essa inteira E daqui a pouquinho Chico de Assis vai chegar aí, não é isso? Então bora Boa noite, gente Valeu, foi um prazer estar aqui com vocês Passa pra dentro pequena Deixa a tua salença Quem namora pelos cantos Tá lhe partando de essência O teu pai tá te chamando Tu coida e passa pra cá Cria vergonha na cara Na feia tu vai entrar Tu vai entrar Na feia tu vai entrar Aparar com esse namoro Que só vai te fazer mal Tu vai entrar Na feia tu vai entrar Aparar com esse namoro Que bom futuro não dá Aparar com esse namoro Isso logo vai passar Dá-se bom fogo no rabo Uma parada vai chegar O teu pai tá na coíra Ele já quer te pegar Aparar com esse namoro Na feia tu vai entrar Tu vai entrar Na feia tu vai entrar Aparar com esse namoro Que só vai te fazer mal Tu vai entrar Aparar com esse namoro Que bom futuro não dá Aparar com esse namoro Aparar com esse namoro Aparar com esse namoro Aparar com esse namoro E ainda tá muito novinha Isso logo vai passar Tascou um fogo no rabo Uma parada vai chegar O teu pai tá na coelha, ele já quer te pegar Aparar com esse namoro, na peia tu vai entrar Tu vai entrar, na peia tu vai entrar Aparar com esse namoro, que só vai ter que fazer par Tu vai entrar, na peia tu vai entrar Aparar com esse namoro, que bom futuro não dá 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 Falou galera, beijo no coração, Inter Chico de Assis, fui!